E como a presidenta lembrou, o novo valor do salário mínimo passa de R$ 622 para R$ 678 em 2013. Saiba mais sobre o impacto do reajuste na economia do Brasil na reportagem de Isabela Azevedo. A fórmula de aumento do salário mínimo é prevista em lei. O valor é reajustado anualmente conforme a inflação e o crescimento da economia do país. Para 2013, o governo federal fixou o mínimo em R$ 678,00, 9% a mais do que em 2012. Segundo os economistas, o perfil do trabalhador brasileiro que recebe um salário mínimo não é o de poupador. Por isso, o aumento de R$ 56,00 pode se transformar, por exemplo, em mais produtos para o carrinho de compras. A faixa de população é de renda baixa, que tem indexado no salário mínimo. Consequentemente, é uma faixa da população que o nível de poupança é baixo. Ou seja, todo esse aumento, esse reajuste salarial, ele vai para consumo. Consequentemente, o consumo pode ser de bens duráveis, ou seja, ela pode trocar um móvel, ela pode trocar alguma mobília em sua residência, ou também pode ter impacto no próprio consumo mesmo de alimentos. Ou seja, melhorar a sua cesta de consumo. É isso que se espera. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, o novo mínimo vai injetar quase R$ 33 bilhões na economia e afetar 45 milhões de pessoas. A auxiliar de limpeza, Maria Luíza Fernandes, de 29 anos, sustenta as duas filhas com R$ 647,00 por mês. O aumento do salário mínimo será um reforço nas compras domésticas. Eu vou comprar mais carne, mais verdura, mais carne para as minhas filhas comerem, não é não? Pagar minhas contas, não é não? Se der venda, é isso mesmo. Já o atendente Josimar da Silva, de 18 anos, tem outros planos para os R$ 56,00 que vai receber a mais por mês. Estou precisando do celular. R$ 50,00 já vai ajudar muito, né? R$ 50,00 a mais já ajuda.